Ele vai te ensinar a você não se movimentar pelo que você vê, pelo que as pessoas falam, pelas circunstâncias, mas Ele vai fazer você se movimentar pela palavra dEle. E de lugares improváveis vai vir sustento, de lugares improváveis vai vir conforto. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. E essa é uma palavra que nos ensina qual o caminho da restauração após os desgastes. E todas nós vamos nos desgastar. Inclusive a gente chega no final do ano um pouco mais cansada, não é assim? Desgastada. Porque nós temos uma cultura no Brasil de descansar só nas férias do final do ano. Mas em muitas culturas em outros países eles tiram alguns, alguns descansam semanalmente e alguns descansam em pequenos momentos durante o ano, que é o ideal. Mas nós, na nossa cultura, na nossa economia, a gente trabalha muito e sonha com aqueles momentinhos ali no final do ano. Mas os desgastes vão acontecer com tudo e com todos. O desgaste da natureza, o desgaste de uma pedra que a onda está batendo todo dia nela, ela vai desgastar. A minha avó já dizia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem desgastes que acontecem lentamente, desgastes que acontecem mais rápido. Nosso carro, se você tem um carro, tem desgastes. Você vai andar de carro, vai desgastar. Pneu, freio, tudo precisa parar para consertar. Eu estava uma vez num aeroporto e eu tive uma visão muito linda. Eu viajei no maior avião do mundo. Era o maior avião do mundo. Uma turbina dele era do tamanho de um avião pequeno que estava do lado. Eu falei, meu Deus, esse avião é gigantesco. Só que quando o avião pousou, um caminhão bem pequenininho foi reabastecer ele. E o Senhor falou comigo, filha, até os grandes aviões precisam pousar e precisam se submeter a serem reabastecidos. E aí uma equipe de homens pequenininhos perto do avião subiam no avião para ver quais os desgastes do avião e traziam um renovo sobre o avião para que ele pudesse voar outra vez. Então tudo, não importa o seu tamanho, não importa se você é grande ou pequeno, tudo vai precisar de reparação, de restauração. E eu não vou esconder para você que até o Ministério Pastoral precisa de restauração. Eu quero aqui, se vocês pensam que existe em mim uma capa de super mulher, de super espiritual, estou rasgando ela na frente de vocês. Porque existem desgastes que são emocionais. A gente escuta muitos problemas, a gente sabe do pior, a gente também sabe do melhor. A gente pela manhã está fazendo um velório, à tarde está apresentando uma criança, à noite está fazendo um casamento. Mas também existem os desgastes espirituais. A Bíblia diz que existem as regiões celestiais onde demônios e principados lutam. Nós não podemos negligenciar que existe uma guerra espiritual, gente. Que existem, sabe? É tão incrível, outro dia uma pessoa se converteu, veio que eu quero me converter. Aí eu falei, por quê? É que um demônio se manifestou ali. Eu falei, meu Deus, que demônio mais missionário. Daí eu falei, por quê? Porque eu não acreditava nessas coisas. E o espírito possesso olhou para ela e falou umas coisas que só ela sabia. Aí ela falou, ai meu Deus, eu quero me converter. Então, o mundo espiritual é real, sabe? Eu igual falei sobre o Halloween, né? Falei que não brinque com quem não brinca com você. Não brinca o mundo espiritual. A opressão que vem após isso é terrível. Então tem os desgastes espirituais, emocionais, tem desgaste físico. Todo tipo de desgaste. Nós vivemos tempos, gente, de muita pressão. Eu não sei você, mas são pressões de todos os lados. E nós estamos vivendo numa era, numa geração e num tempo que está toda hora nos desafiando. Você está sendo desafiado o tempo todo a melhorar, a sair da zona de conforto. O tempo inteiro você é desafiada. Isso, muitas vezes, é obra de Deus. Porque ainda bem que o Senhor nos ensina que um carvão sob pressão, ele se deu muito bem. Um carvão sob pressão pode se transformar num diamante. Porque o diamante é um carvão que se deu bem sob pressão. E uma das coisas que eu amo nas mulheres, algumas assim que eu conheço, que eu fico admirada, que eu estou aprendendo com elas, é na pressão trazer beleza e leveza. Como é bom você estar no meio de pessoas que no meio da pressão elas trazem beleza e leveza. Não ficam mais pesadas, mas elas conseguem se transformar em algo muito melhor. Eu tenho a experiência de conviver com mulheres que depois da pressão elas saíram muito mais fortes. Aquele carvão bruto, sujo, que só sujava, se transformou num lindo diamante. Que só precisa ser lapidado. Então a pressão não vem pra te matar. Ela vem muitas vezes pra transformar a tua natureza. Porque algumas das nossas naturezas só mudam sob pressão. Você já viu? Tem coisas que a gente só vai ser transformado e mudada quando a gente dá de cara com quem nós somos. Porque a grande maioria de nós acha que a gente é muito boazinha. Que a gente não tem muito pra mudar. Mas a grande verdade é que o Espírito Santo conhece o som do nosso coração. E ele vai permitir pressões pra que a gente possa nos conhecer. E hoje o Senhor traçou um caminho de restauração. Se você está desgastada. Essa palavra hoje é pra você. Se você sente assim, poxa, eu acho que eu preciso pousar pra ser reabastecida. Eu preciso pousar pra ouvir palavras. A Bíblia fala sobre um dom que quase ninguém fala dele. E esse vai ser o tema da nossa próxima mensagem pra quinta-feira que vem. Já está pronta. Se Deus permitir, vou ministrar ela. Mas existe um dom que é o dom do encorajamento. Ele é tão pouco falado. Só que eu posso te falar como pastora de igreja, como mãe. Como eu preciso das pessoas que têm o dom do encorajamento. Hoje mesmo, à tarde, eu estava preparando ali a palavra. Colocando os ingredientes a mais. E uma pessoa me chamou e me mandou uma mensagem tão linda. E ela falando assim, olha. Deus está falando pra você isso. E eu vejo isso em você. Não se acovarde. E começou a reafirmar quem eu era em Deus. Como eu precisei nessa tarde ser reafirmada, ser encorajada. Então hoje o Senhor vai te encorajar. Hoje o Senhor está falando assim. Ele está olhando pra você. E está falando, eu mesmo vou encorajar você. Você que precisa de ânimo. Que precisa de força. Nós vamos mergulhar hoje na vida de Elias. E entender que Elias era um homem tão espiritual. Ele fez coisas que outros não fizeram. Mas Elias passou por desertos terríveis. Na carne dele. Não só na espiritualidade, mas na carne de Elias. Queria que você abrisse 1 Reis 17.1. Eu quero te falar uma coisa. A forma que Deus te chama, já aponta como Ele vai te usar. Guarda essa contigo. Que é real. É verdade esse bilhete. Você vai entender. 1 Reis 17.1 diz assim. Elias era de Tisbe. Em Gileade. E falar sobre Gileade. Gileade é um lugar de cura. Lembra? Há um bálsamo em Gileade. Há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Elias é um profeta que é chamado de um lugar de cura. E ele foi chamado para restaurar Israel. Ele disse ao rei Acabe. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel. A quem eu sirvo? Não haverá orvalho nem de chuva durante os próximos anos. Até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias. Vá para o leste. Esconda-se junto ao rio do Querite. Que fica a leste do Jordão. Beba a água do riacho. E coma o que os corvos lhe trouxerem. Pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou. E acampou junto ao riacho de Querite. A leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde. E ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém. O riacho secou. Pois não caía chuva em parte alguma da terra. Bom. Elias é de um lugar de cura. Deus chama ele. Deus fala assim. Filho, você vai entregar uma palavra para o rei de Israel. Você vai dizer que não vai chover. Nem orvalho. Nada vai acontecer até a segunda ordem. Ô gente, é uma coragem você falar isso. Eu estava outro dia lendo sobre o que aconteceu. Lá nos anos aí 2005, 2004. Eu lembro daquela época. Aquele grande movimento de adoração. Teve de um grande movimento de Deus. E eu lembro do Antônio Cirilo contando que. Um dia Deus falou para ele. Vai na rua tal. O número tal. Que a pessoa tal. E entrega essa palavra. Foi o que aconteceu. Quando Pedro viu o lençol. Né? O Senhor falou para ele. Vai na rua tal. Na casa tal. Direções claras do Espírito. Elias estava vivendo um tempo de clareza do Espírito Santo. Um tempo onde Deus estava falando com ele. Eu oro para que o Senhor abra de novo essas comportas sobre a igreja. Que haja clareza de direções. Sabe? Que homens e mulheres de Deus verdadeiramente. Que não se corrompam. Mas que possam ser verdadeiros mensageiros de Deus. Assim como Elias era. E assim como Elias falou. Aconteceu. Não choveu. E nem caiu orvalho por anos. Em Israel. Mas nesse tempo o Senhor falou assim. Para ele. Libera a palavra. Mas se esconda. Para que eu possa alimentar você. Um dos grandes erros que nós temos. É liberar palavras. E ficar no meio da multidão. Eu descobri uma coisa. Que nós precisamos obedecer a Deus. Na mesma velocidade. Correr para os pés dele. E dizer assim. Senhor. Se o Senhor quiser me esconder. Pode me esconder. Que o Senhor me alimente. O Deus. Que nos esconde. Também é o Deus que vai nos alimentar no meio do esconderijo. É o Deus que vai trazer a comida no corvo. Corvo. Hoje. Aconteceu uma coisa muito interessante. Estava escrevendo essa parte da palavra. E eu estava com muita fome. Porque eu não almocei hoje. E eu pensei. Ai que fome. Vou me levantar. Quando eu me levantei. Para pegar um queijo. Enrolar com. Com alguma coisa ali. Para comer. A campainha toca. Eu larguei o queijo. Falei. Pode ser o corvo trazendo alguma coisa. Aí a Vitória desce. Quando a Vitória sobe. Mãe. Tem dois omeletes aqui. Tem bolo. Alguém mandou para mim. Dois omeletes quentinhos. Bolo. Aí o Senhor falou. Essa é a palavra mesmo. Que tu vai ministrar hoje. Aqui estou eu. Preenchida com os dois omeletes. Nem ofereci para ninguém. Maravilhosa. E. Deus ele é aquele que alimenta. Deus é aquele que cuida. E. Pensa bem. Elias viveu isso. Ele viveu cuidar de Deus. E olha que interessante. Mas um dia o rio secou. O rio que ele bebia secou. E esse foi o sinal. E Deus disse assim. Agora você precisa se movimentar. Desse lugar. Qual foi o rio que secou na sua vida. E você ainda não se movimentou. E você está com sede. Esperando beber de uma fonte. Que Deus falou assim para você. Essa fonte eu sequei. Para você se movimentar. Se Deus não seca algumas fontes. A gente fica naquele lugar. Porque que bom que não é gente. Riozinho ali. Corvo traz a comidinha. Mas tudo tem uma hora. Lembra da palavra da quinta passada. Do tempo e o cairose de Deus. Elias experimenta isso. Ele experimenta esse cuidado do Senhor. O chamado. A palavra se cumpre. Mas aí Elias sai desse lugar. E a gente pensa. Senhor agora que Deus vai pegar Elias. Mas o Senhor manda Elias para um lugar chamado Fornalha. O Senhor diz assim. Elias você vai sair desse rio. Sair desse lugar. E você vai para. Morar lá em Serépta. Vai ter uma viúva que vai te sustentar. Então é uma viúva rica? Não. É uma viúva que está muito pobre. Ela está na verdade preza a morrer. Uma das coisas que a gente vai aprender na dependência de Deus. Que a gente não pode se movimentar pelo que a gente vê. A gente precisa obedecer a Deus. Ele vai te ensinar. Você não se movimentar pelo que você vê. Pelo que as pessoas falam. Pelas circunstâncias. Mas Ele vai fazer você se movimentar pela palavra dEle. E de lugares improváveis. Vai vir sustento. De lugares improváveis. Vai vir conforto. Olha. Eu digo muito mais. Deus talvez vai fazer você chegar em algumas viúvas de Serépta. Em alguns lugares que estão falidos. Em alguns lugares que não tem mais esperança. Para você ser a resposta daquele lugar. Elias foi a resposta daquela mulher. Elias obedecia a Deus. Eu não vou ler para vocês. Para a gente não ficar assim. Mas foi ali. Que Ele disse para ela. Não tenha medo. Foi ali que aquela vasilha de azeite. Começou a jorrar de uma forma sobrenatural. Elias começou a ver aquilo que Deus podia fazer. Que homem nenhum podia fazer. Meu Deus. Eu não sei você. Mas se eu estivesse em uma situação dessa. De ver aquele óleo jorrar sem parar. Pensa gente. Ela tinha um pouquinho de azeite na botija. Ela pediu muitas botijas emprestadas. Vasilhas emprestadas dos vizinhos. E a Bíblia diz que enquanto havia vasilha. O óleo não acabou. Ela derramava. Derramava. E não acabava. A provisão que Deus dá é na medida. Deus não dá nem menos nem mais. Ele dá na nossa medida. E Ele deu na medida. Deus não dá nem mais. 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 Legenda Adriana Zanotto